filtro de ar é esse material ele é na verdade um papelão microfibra aí mas ele é frágil olha o diâmetro disso aí o outro que eu tirei ele tava amassado aqui no meio tava todo afundado porque aqui não tem um ferro não tem nada aqui para sustentar esse negócio direito passei uma cola ao redor passei aqui também para segurar mais né dizem que não precisa não fazer isso né ele encaixa encaixa só que com a pressão de sucção esse negócio ele moca no meio aqui as beirada acontece que elas fecham assim ó que isso aqui ó papelão o que que eu fiz vou botar essa peça aqui para ajudar uma peça de plática aqui uma cola ela ajuda sustentar o meio aí para colocar a vai deixar passar aqui deixa não que eu vou apertar aqui que já tem a cola aqui tem a cola aqui e vai ajudar a vedar e vai ajudar a firmar para ele não afundar que se ele afundar a tendência é rasgar isso aqui ó e entrar então fica a dica aí o cuidado aqui com a cola na hora que ele e grudar lá a extremidade aqui ó tá vendo a cola tentou aqui vai aqui ó aí aí já era grudou ó e pronto e o material no meio ela peça lá no meio ela ajuda a não deixar ele afundar ficou firme e aí aí